Música Galera do Tubido Oficial Aqui é o Ramão Pra trazer Mais Um vídeo Para vocês De começar, descer o like Se inscrever no canal Ativa o cinema Que não estraga Ramão os games É muita boa Com vocês E aí eu vou assinar Vocês aqui Como fazer uma animação Quer dizer Eu vou fazer uma animação Tá Então vamos fazer uma animação primeiro Eu vou colocar o Fred Não coloquei o Bonnie É você fazer uma animação que deixa todos os modos na descrição Eu quero baixar Esses são os modos Que eu trouxe para o canal E ver Esses aqui são os modos mais top do mundo Eu vou colocar o cara E ó Vou colocar Esses indigentes aqui Para fazer o que você quiser Tem que ter essas coisas aqui Estadoras Tanto de coisas Estadoras Eu vou deixar os mods Tudo na descrição Se eu conseguir Colocar na descrição Não sei se você está Colocar na descrição Os modos Mas acho que deve que está Então Eu vou fazer Esse cara aqui Ó Com o bracinho dele Ó Pronto Você colocou o bracinho dele Então não tem como Você fazer outra coisa Tem que fazer o bracinho dele E a cabeça dele é pequena Vou ver a cabeça dele Ele não tem nem cabeça Esse aqui está bloqueado Gente Ele tem uma caveira Então Tem uma caveira Ó Caveira Ó gente Os modos que eu tenho Que eu vou deixar na descrição Tipo Essa faca gigante Dá para você fazer uma animação Deixa eu botar Gente Também na descrição Onde que eu instalei os mods E aqui ó Tem um braço gigante Para você fazer um homem Só que sem corpo Versão gigante Tá legal? Versão gigante Dá para você ver se pegou nele Não E aqui ó É ele versão Pequena E dá para aumentar o braço dele Mais ainda Ele tem que fazer esse braço aqui Mas Deixa esse braço assim né Ó o tamanho do braço Dá para você fazer mais um braço Aqui colocar Um outro braço E virar o braço Ou pode aumentar Ou pode diminuir Eu vou deixar diminuído E ó Você fazer o que você quiser Aqui nesse mod Do jogo Tá Pode ser nem a coisa de verdade Mas parece Tragede Sabe Né Então Tem muita coisa Aranha Dá para colocar Você pode fazer o que você quiser Tá legal? Você não pode fazer tanta Você pode fazer o que você quiser Pode colocar O mod do Sonic Esse mod aqui Você pode fazer de Funk Você pode subir aqui ó Colocar mangas Vamos botar Posso fazer o que é o mangas Uma mangas aqui ó Pode fazer uma mangas Uma animação E tudo isso aqui É que eu baixei Não precisa colocar na descrição Mas acho que Não precisa colocar na descrição Não E o melhor que eu vou Aqui no Discord Eu posso colocar tudo junto Você quer dizer Que eu posso fazer tudo junto mesmo Tá gente Falou E fui Tchau